Olá, sejam muito bem-vindos a mais um SSP Resolve de Geografia. Professor Tiago Tito aqui chegando para falar aqui com uma questão, falar com vocês de uma questão que envolve o espaço agrário, uma questão que caiu aqui no ano de 2020 em sua segunda aplicação. Vamos nessa. No fim da década de 1950, a agricultura intensiva começou a ser disseminada nos países em desenvolvimento. Esse fato marcou o início da Revolução Verde, um período de 30 anos de grandes colheitas que permitiram a muitos países pobres tornarem-se autossuficientes em alimentos. Com esse incrível aumento na produção, observado especialmente nos países da América Latina, veio uma crescente dependência dos produtos químicos agrícolas e também problemas ecológicos em escala global. No Brasil, os resultados dessa revolução são visíveis e colocam o país entre os mais importantes da agropecuária mundial. Bom, a gente está falando aqui da década de 1950 e da Revolução Verde, hein, galera? A Revolução Verde é a chegada de tecnologia no campo e essa tecnologia vai permitir o aumento da produção. Muitos países subdesenvolvidos experimentaram esse aumento da produção, porém, também experimentaram a dependência e o uso de produtos químicos, tá? Esses produtos químicos como o agrotóxico, tá bom? Vamos lá. A Revolução Verde, ela tem como característica básica a tecnologia no campo, o aumento da produtividade, mas a Revolução Verde, ela não conseguiu solucionar ali o seu objetivo central, que é acabar com a fome no mundo, tá bom? Bom, vejam só, a expansão da capacidade produtiva brasileira no contexto indicado também resultou em... Certo, essa expansão da produção no Brasil resultou no quê também? Alternativa A, queda nos níveis de contaminação do solo, muito pelo contrário, falsa. Aumenta-se o nível de contaminação do solo por conta de produtos químicos, ó, destaquei aqui. Como o quê? Como os agrotóxicos. B, retomada das técnicas tradicionais de plantio? Não, gente. Se é uma revolução verde, ou seja, uma revolução no campo, com a chegada de tecnologia, transgênico, máquinas, vão-se retomar as técnicas tradicionais de plantio? Não, gente. A tecnologia chegou, tá bom? C, desvalorização financeira das propriedades rurais. Muito pelo contrário, elas passam a se valorizar. Porque se a gente observa um aumento da produtividade, uma chegada de tecnologia no campo, e o enriquecimento, o ganho de dinheiro através do cultivo, aí a gente vai ter, claro, uma valorização dos terrenos, e não uma desvalorização das propriedades dos terrenos rurais. Eles ficam mais caros e não desvalorizados. D, inibição do fluxo migratório campo-cidade. Falsa também, é muito pelo contrário. É o inverso. A revolução verde, a chegada de tecnologia no campo, ela vai proporcionar a migração do campo para a cidade. Muitas pessoas acabam saindo do campo, vou colocar aqui a região de verde, o campo, e acabam migrando para onde? Para os grandes centros urbanos. Nesses grandes centros urbanos, a população que ficou ali desempregada acaba buscando melhores condições de vida. Tá bom? Bom, então ela acaba migrando para a cidade, nessa população, e não o contrário, como a gente observa aqui na alternativa D, inibição do fluxo migratório. A migração não é inibida. A gente tem, na verdade, aqui é uma migração, um aumento da migração, campo-cidade. A gente chama de êxodo rural. É, crescimento da demanda por trabalhadores qualificados. Aqui sim. Por que o crescimento da demanda por trabalhadores qualificados? Por que aqui no campo, galera? O que a gente vai estar observando é a mecanização por conta da Revolução Verde, não é isso? Então, aqui no espaço rural, no campo, vai surgir uma demanda por profissionais que são qualificados. As pessoas não precisam mais, ali, entre aspas, aprender a usar uma enxada. Não é isso. Elas precisam receber uma especialização para poder utilizar as máquinas que são observadas no espaço rural. A tecnologia é muito pesada depois da Revolução Verde. Então, logo, a mão de obra tem que ser qualificada. Por isso que surge um crescimento da demanda, né? Precisa-se muito de trabalhadores qualificados para usar essas máquinas, que saibam usar essas máquinas no campo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha compreendido, tirado as suas dúvidas, continue aqui no EXP Resolve, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho